Olha, em Curitiba, uma audiência trabalhista online viralizou nas redes sociais. O réu se escondeu, olha só, embaixo da mesa e foi flagrado pelo juiz. A audiência virtual foi realizada pela 18ª Vara do Trabalho nessa quinta-feira. O juiz desconfiou que o réu estava na mesma sala do advogado dele, o que não é permitido segundo o Código de Processo Civil para que o réu não acompanhe o depoimento da outra parte envolvida. Ao notar que o advogado mentia, o juiz pediu então para que ele girasse a câmera e foi aí que todos que participavam da audiência perceberam o réu escondido embaixo da mesa. A audiência foi suspensa. Pô, vocês estão de brincadeira com o juiz aqui, só pode ser piada mesmo. Doutor, eu vou oficial abrir aqui, tá doutor? Já está até anotado aqui. Tá, doutor? Isso é palhaçada, é falta de respeito, tá? Não, não. Não, não, não. É o que então, doutor? Pelo amor de Deus, ele estava do seu lado, doutor. Por isso que eu pedi para o senhor tirar a câmera, ele foi saindo e entrou embaixo da mesa. E está tudo gravado aqui, tá doutor? Depois vai aparecer em tudo quanto é lugar. Imagina. Imagina. Olha, em nota, o Tribunal Regional do Trabalho informou que o magistrado deve oficiar formalmente a OAB para que apure a conduta do advogado que tentou ludibriar o magistrado e a Justiça do Trabalho aqui no Paraná. A OAB afirmou que não compactua com nenhum tipo de falta de ética e que vai apurar o caso.